signo de aquário, meus amores sejam muito bem-vindos ao canal Ana Luna Astral, muito prazer, eu me chamo Ana Paula teremos agora uma leitura de tarô coletivo, intuitivo e atemporal para quem tem sol, lua, ascendente ou vênus no signo de aquário essa leitura pode ressoar com você que está aqui porque é pessoa especial do seu coração falando com você diretamente ou no formato espelho meus amores, discernimento é uma ferramenta fundamental durante a interpretação dessa leitura saber assimilar aquilo que é pra vocês e deixar passar aquilo que não pertence é fundamental uma dica importante dá uma arrastadinha alguns minutinhos pra frente quando não estiver ressoando com você que você se reconecta com as energias da leitura abrindo nosso portal de luz e consciência, aquário ah, mas antes disso quero dar um recado pra vocês dá tempo ainda de você se matricular no curso de tarô comigo, 100% online, acessa o vitalício amor, a gravação fica lá pra vocês e você que já contratou há mais de dois anos o nosso curso de tarô você pode entrar em contato conosco até o dia 1º de maio pra ganhar o segundo módulo, tá? você, meus amores, que irão se matricular já vão ganhar os dois então vocês matriculam agora vocês recebem o módulo vigente e na primeira semana de maio vocês recebem já o segundo módulo que é o módulo regravado do curso amores, não tem módulo avançado o curso já é completo por si só o que eu estou fazendo é regravando e adicionando algumas informações mas não há nível de fazer ai, plus, módulo 2 e tudo mais não, porque isso daí seria muito comercial realmente da minha parte sendo que a verdade a base continua a mesma a gente vai ter ali alguns acréscimos de informações no curso então eu convido você tá mais do que convidado a se matricular tá, amores? Vamos lá? Aquário abrindo o nosso portal de luz e consciência em nome dos nossos guias espirituais mestres, anjos sanados dos seres de luz em nome do pai da mãe e da fonte divina rogamos aos nossos mentores espirituais que revelem as energias de aquário revelando agora o financeiro de aquário com gratidão e luz negócios, oportunidades, parcerias e grandes decisões no trabalho para aquário com gratidão e luz ó, vou até ver quem foi as máscaras aquário mentores com gratidão e luz as máscaras a mulher príncipe de espadas e o homem aquário, momento de vocês tomarem muito cuidado no campo dos negócios das oportunidades aqueles que vão assinar contratos tomarem grandes decisões tá, em relação a grandes valores vocês devem pensar muito bem antes de fechar um grande negócio ler as entrelinhas de um contrato antes de assinar um contrato momento importante se vocês irão fechar uma sociedade puxarem lá a capivara do futuro sócio saber ali qual que é o histórico da pessoa tá, muito importante aqui em relação a prudência se faz fundamental aqui nesse momento a prudência a carta das máscaras fala sobre no campo dos negócios aquário tomando total cautela e prudência tá, eu tenho oportunidades que se aproximam de vocês que realmente são divinamente guiadas para esse momento mas existe a necessidade de tomar cuidado com armadilhas que parecem ser oportunidades divinamente guiadas quando na verdade são grandes armadilhas tá, amores então os mentores eles estão aqui deixando um alerta espiritual importante para vocês em relação a cautela é muito importante ter cautela nesse momento aquário que vai aqui frequentar um ambiente social com muitas pessoas tá e que nesse ambiente social com muitas pessoas é falado de trabalho ou é uma reunião de trabalho um almoço de trabalho um evento de trabalho pode ser aqui qualquer uma dessas energias tá que é um evento relacionado a muitas pessoas você deve antes de entrar para esse evento fazer a tua proteção espiritual do jeito que você está acostumado tá se você toma teu banho faz a tua presta a tua oração o teu acendimento seja lá o que for que você faça para se proteger os mentores avisam você aquário aquilo que você for fazer em relação àquilo que é trabalho e social para que vocês tomem cuidado tomem cautela façam aí um ritual de proteção antes de chegarem no ambiente durante o ambiente mantenham sempre a conexão com a paz a paz é a frequência mais absoluta e divina possível até mesmo para a gente poder manter o autocontrole o poder de decisão sobre as situações esse é um outro conselho e ao sair também que você faça o seu ritual de livramento das energias que você absorver ali tá porque eu tenho aquário aqui muita esponjinha de energias para esse momento as energias de vocês estão muito como eu posso dizer aqui solícitas tá então assim tá uma troca energética muito bacana o que é muito legal favorável no campo dos negócios porque isso traz para vocês um determinado carisma aqui e as pessoas criam aqui um vínculo com você através desse carisma é bem legal nesse sentido mas também coloca vocês numa posição de destaque aonde vocês precisam tomar um pouquinho de precaução em relação a proteção espiritual de vocês aquário tá eu tenho também aqui a mulher a mulher está no ar de espadas uma grande decisão vocês com poder de decisão tomando uma importante decisão aqui para esse momento tá para esse arquétipo conselho da espiritualidade olhos para o futuro tá não não adianta que você buscar a solução no passado se o passado fosse melhor não seria passado o futuro ele é sempre melhor amores ah mas o passado foi maravilhoso não tem por onde o futuro ser melhor que o passado é sim sempre melhor porque é uma escala evolutiva então se você evolui as coisas ao seu lado evoluem tudo evolui é uma escala evolutiva então logo o futuro sempre é muito melhor do que o passado então a espiritualidade fala para você aqui é aquário vamos parar de olhar para o passado se você tinha um determinado cargo que você é apegado a esse cargo a essa profissão essa carreira seja lá o que for e passou para o momento de transição momento de você focar no momento de transição e no futuro ainda que não seja fácil príncipe de espadas me fala aqui sobre a realização de sonhos materiais algumas aquisições aqui momento que alguns de aquário conseguem aqui realizar algumas aquisições momento bacana para compra e venda tomem cuidado em relação a mentira nos negócios tá aquário se você conversa com uma pessoa e percebeu que às vezes a pessoa falando algo pessoal sobre a vida dela no âmbito de trabalho aquela pessoa está mentindo sobre algo até pessoal sobre a vida dela ou qualquer outro tipo de mentira ainda que mínima que seja não faça vista grossa se a pessoa mente no pequeno mente no muito não é pra confiar existe um sinal aí sendo enviado através de uma fofoca ou mentira pra alguns de vocês aquário eu tenho a energia do homem o homem é alguém que traz uma proposta essa pessoa está muito mais vinculada ao futuro de vocês do que ao passado e ao presente eu tenho alguém vindo ainda a energia dessa pessoa pode já ter observado você você ter observado essa pessoa mas essa energia ainda não se aproximou de vocês se aproxima nos próximos oito dias a partir do momento dessa leitura é uma leitura temporal você pode estar chegando aqui dois anos depois do lançamento dessa leitura que oito dias depois que você ouviu essa leitura é pra você se está ressoando é pra você aquário vamos tirar agora as energias para relacionamento sentimentos e emoções como estão relacionamentos sentimentos e emoções de aquário com gratidão e luz mentores eu tenho o rei de fogo eu tenho a âncora e eu tenho o segredo amores o livro ele fala sobre segredo tá é o diário o segredo que fica guardado a sete chaves no campo no campo das emoções relacionamentos e sentimentos aquário eu tenho um sentimento que está sendo guardado a sete chaves em relação a você ou você guardando um sentimento em relação a um determinado alguém a sete chaves pode ser que você tenha percebido que o melhor o melhor a se fazer agora é você esconder as suas emoções ou pode ser que a pessoa também especial do seu coração iria se revelar ou se manifestar e perceber que agora é o melhor momento para zíper na boca não falar nada porque o livro ele fala sobre um segredo que é assim ele é fechado e guardado tá ele não não é revelado tá muito tá muito forte aqui ou aquário escondendo o sentimento para você não se machucar então você criando aqui uma carátula de frieza uma capa de frieza emocional para que você não se machuque evitando até mesmo pensar nessa pessoa se aproximar dessa pessoa de todas as formas e maneiras possíveis ou pode ser aqui também aquário que essa pessoa por algum motivo íntimo pessoal na vida dela eu vejo muito uma pessoa que se sente perdida tá que não consegue revelar as emoções porque não tem um discernimento das emoções então essa pessoa ela não consegue assumir a emoção que sente por você aquário porque essa pessoa não tem um discernimento claro do que é amor do que é paixão do que que é é respeito do que que é um amor de cumplicidade um amor de lealdade um amor de devoção essa pessoa talvez nunca tenha vivido um amor como esse até porque é um tipo de amor muito raro né amor senão são todas as pessoas que tem o privilégio de viver um amor de cumplicidade e ela não consegue entender a tua devoção também pra alguns de vocês aquário essa pessoa ela sente que você é muita areia pro caminhãozinho dela e não assume viu aí tá difícil pra você que é muita areia pro caminhãozinho dessa pessoa ou que essa pessoa acha que você é muita areia pro caminhãozinho dela aí tá difícil tá difícil mesmo porque essa pessoa ela não tem coragem falta encorajamento falta encorajamento pra essa pessoa chegar em você e falar o que sente ou assumir o que sente por você porque vê você como auge tá vê você como resplendoroso aqui a âncora alguns de vocês aqui é aquário vocês estão saindo de uma de uma relação ou saindo de uma de uma conexão mais íntima pode não ser ainda não tenha se tornado um relacionamento mas tenha sido uma conexão mais íntima eu vejo vocês saindo dessa conexão por perceberem que tava vazio demais pra vocês ali tava raso demais então assim tem uma sede por aquário de mergulhar profundo tem aquário na sede a âncora é a que ela tá saindo do mar e o movimento de aquário é de entrar no mar das emoções aquário quer chegar de cabeça quer fundo no oceano das emoções só falta alguém pra ir junto né só falta a tampa da panela pra ir junto com vocês mas aí chega viu aí chega porque a gente tem aqui o rei de fogo o rei de fogo é o amanhecer é o final da noite escura da alma chega alguém aqui pra botar fim nessa noite escura da alma de vocês aqui é o amanhecer dos dias lindos rei de fogo e ele chega na numerologia seis numerologia seis é o número das almas gêmeas tá amores pra alguns de vocês aquário vocês passaram por todo esse processo de transição por toda essa noite escura da alma esse desapego e agora a vontade de se apegar e tudo isso vem porque vocês estão pra viver aí uma conexão de almas gêmeas isso tá sentenciado no destino de vocês a luz áurea de vocês já captou essa energia e agora vocês estão materializando isso no momento de vocês tá essas energias não demoram muito a se materializarem o valor dessa leitura é para alguns dias a partir do momento que você entrou aqui e ouviu essa previsão aquário se você quer consulta particular comigo entre em contato diretamente comigo sem limite de perguntas durante o tempo da consulta não são todos os dias e horários que eu atendo porque eu tenho a minha outra profissão e carreira amores mas eu não me nego a atender as consultas particulares de vocês curso de tarot também pelo whatsapp nós enviamos todas as informações pra você você quiser também fala pra me mandar um áudio explicando sobre o curso de tarot o pessoal lá pede pra mim eu mando pra vocês tá um áudio pra você mesmo não é gravação não explicando mesmo tete a tete com vocês e a consulta de tarot eu já falei né 40 minutos aonde você pode ali fazer todas as perguntas sem limite de perguntas durante o tempo da consulta o curso de tarot fica permanentemente pra vocês na plataforma eu espero vocês meus amores acesse o vitalício lá na plataforma agradecemos aos nossos guias espirituais mestres anjos sanadores seres de luz aquário em nome do pai da mãe da fonte divina pode deixar aí nos comentários seu pedido de oração que no final de cada dia eu tenho incenso uma vela e uma oração pra vocês namastê aquário beijo grande no coração de vocês e até a nossa próxima previsão